Ponto de Encontro Bem-vindos ao último podcast, último ponto de encontro desta temporada e daqui vamos passar para o novo spot, vamos montar tudo e vamos começar a segunda temporada lá com outro espaço, com marcas para destinar, ainda não, vidas algarvias, outras condições, mais jogos, mais entretenimento. Vamos montar tudo durante o verão e esperemos que já tenhamos alguns episódios para começar em setembro. Está aqui o vosso boi possivo. Temos aqui o nosso brother Grosso. Gerard Abelesso. Temos aí também o nosso poderinho. Desembora. E Rui, olá, está tudo bem? Olá a todos, principalmente aos caministas. Rui está a viciar nos caministas. Vamos lá então começar aqui mais um Ponto de Encontro. Será que é na nova temporada que o Rui vai aparecer pela primeira vez? Pois, nem é que numa vez apareceu sequer. Pois não. Eu acho que naquele com as namoradas vistei estar daqui. Meu, esse tipo é... Fogo nas vidas disso. Viste a trazer do teu irmão para estar aí, vinhas tu para aqui. Fudo. Atrás, tem que dar nada. Não sai atrás. Ou tem moto. Deixa-te estar assim. A vó é tipo o gajo do preço certo, aquele que faz hoje. Mas isso aparece. Isso aparece. Mas se calhar quando era puto também era com o meu. Andava só assim sempre na parte de trás. Andaste puto? Ainda sou, não considero-me. Não é um puto, não é um adolescente. Então, o que é que vamos ir para hoje? O Grosso disse que logo tinhas três tremas. Três tremas logo. Três tremas. Três tremas. Três tremas. Três tremas. Três tremas. Três tremas. Um dia três tremas. Três tremas. Trava-línguas. Já sou todo. Já falo para dentro assim. Quando faz com isso. Três tremas. Três tremas. Três tristes tremas. Mas por níveis. Por níveis. Há aquilo que é fácil. que é tipo o rato roeu a rola da garrafa do rei da Rússia. Sim, mas esse é fácil. Mas aquele de um tigre, dois tigres, três tigres. Fosse. Foi rápido é fodido. Foi um filho, um filho. Um filho estava com essa do rato roeu a rola. Sim, o gajo dizia. O rato roeu a tampa da garrafa do rei da Rússia. Para facilitar. A tampa da garrafa do rei da Rússia. O que é que tens aí para nós, Grosso? Entre o assunto, tu não tens Twitter. Agora mais conhecido por X. Não toques muitas vezes. Cuidado. Opa, desculpa. Não tens Twitter, pois não. Mas agora, tipo, vocês já viram aquela nova trend que há? Que é aquela coisa de, sei lá, um BAP é o melhor do mundo. Só lhe falta o que está entre o E e o T no Teclap. Eu ainda não percebi nada. Eu nunca abri ainda isso. É que não tinha. Já percebi desde que há procurado alguma coisa? O Pedro, de certeza curioso, já foi lá ver. Não, já fui. Eu nunca fui a pesquisar sequer. Na faixa tinha eu a ver, tipo, BAP é o melhor do mundo. Só lhe falta o que está entre o E e o T. Eu fui ver o que é que está entre o E e o T, ou o R. Kylian Mbappé não tem R. É a tua. Tipo, Real Madrid. Ah, ok. Isso é por aí, ok. Pega-se uma letra aí. Tipo, é. Mas eu acho que a Malta já manda à toa. É tipo isso. A Malta já manda à toa. Não, mas é tipo essas cenas assim. Sim, mas eu também vi essa também. Foi a única que aderi. Vi um R e caguei. Só falo, é, mas deve ser. Dá para acreditar que seja essa. R é o Real Madrid. Porque é tipo cenas assim. Mas podia haver uma, tipo, imagina um P, um S e um G. PSG, estás a ver? Pensei que houvesse uma cena. Mas é só uma letra. Sim, mas algumas são assim. Algumas é uma letra. Algumas são duas letras. É que são cenas mesmo estúpidas. Ah, pois imagina que se é o R e o M, Real Madrid. Exatamente. Tipo, cenas por aí. Claro que era por aí, mas nunca me percebi a ver, porque é tão parvo. Mas fogo, é mexado. Mas é bué, toda hora. Eu deixei de ir ao Twitter por causa disso. E depois, porque é que aquilo fica viral? Não tem jeito nenhum. O pior do Twitter, neste momento, é as cenas que estão por baixo. Mas lá estavam. E acho que agora querem começar a pagar. Já viste que o Elon não vai sequer pôr a pagar-se por cada publicação que fazes. E caralho. É a mesma forma para combater os botes. Mano, é que há um exagero de botes. Tu abres um vídeo de um cãozinho fofo. Por baixo. Nudos, nudos, nudos. Merdas que nada a ver com o vídeo. Não agito tanto. Eu não sei se foi porque depois o algoritmo está a me levar para aí. Mas eu comecei a ver um par de vezes, tipo, lutas de rua e coisa e coisa. Só me aparece, tipo, garros a cortarem cabeças a outros. Garros a ficarem sem braços, a serem ultrapelados por um comboio. Só cenas assim. Garros a jogarem... Caralho. Tem uma página. Eu sigo as páginas todas de lutas de rua. Só merdas dessas. E cenas de ladrão-se fodendo. Essas páginas assim. Ladrão-se mal. O que é que me aconteceu? Segui essas páginas. Eu adoro ver os bandidos que vão assaltar e levam paradas depois. Lá vai dar graça. No Brasil aí, caralho. Está sempre lá o Laden. Mas os mata logo. Polícias lá dentro. Já viu? Estou armado. Chegam lá e matam logo. Mas o que é que acontece? Essas páginas, depois de ter uma cena com um casino desses ilegais, ou caralho, essas merdas que é um gato. Putz, já me estou passando, mano. Imagina que depois eles metem uns botes. Eu não consigo. Eu fico, tipo, 5 minutos a tentar procurar merda. E isso só me aparece coisas do casino. Já bloqueei essas páginas e as páginas não me saem de ali, mano. Eu já as bloqueei. E nada, boy. Já os deixei de seguir, já os bloqueei. E continuam a me aparecer, pá. Não entendo-se. Na personalidade desta merda do Twitter, está tudo fodido, pá. Nem eu. Nem percebo isto das trens. Porquê é que aquilo é viral e porquê é que outras coisas são virais. É que há coisas mesmo ridículas. Qual foi, tipo, a última tren de boa? Vocês viram. Pá, mas isso é um problema da tua geração. Não, mas tu também estás a consumir os conflitos. Cala, mocha. Fala-me da geração dos outros e digo-te uma coisa. Se não soubesse neto. Por exemplo, na tua geração tiveste uma cena fixe. Foi a cena, por exemplo, do balde de gelo. Até foi engraçado. Sim, um banho de gelo. Mas eu vou dizer trens. Um banho de gelo sem voar lambochei. Foi engraçado até. Não havia neto. Não, mas tivemos trens piores. Mano, se houvesse neto. Mensagens correntes, a nossa altura. Ah, se tu mandas esta mensagem para vinte anos. Se tu tivesse neto. Tens 30 anos nas águas. Não, pior. Se tu achas-me giro, manda-me um morango. Se tu achas-me coisas, escreve-me laranja. Ah, essas coisinhas. Se queres dar-me um beijo, liberada. Qual é a fruta que gostas mais? Limão. E no outro dia, alguém fez um... Pai, que leram mesmo. Alguém publicou. Boas malta, vêm só aqui para avisar. Estou num dia de sorte. Estou muito feliz. Diz, amanhã é o... Hoje é o último dia. Amanhã estou livre dos vinte anos de azar que eu apanhei em dois mil e não sei quantos porque não enviei uma mensagem correta. Mas, mano, a gente se houvesse neto. Hoje estamos mesmo para dizer que esta geração... Parece uns cómics. A gente tivemos muita sorte, puto. Digo-te já. Tu já apanhaste bem uma geração que estava já na neto, mas não era tanto. Esta nova agora é totalmente neto, mano. Mas nós estivemos a trazer essa bacana que nós só apanhámos neto quando já tínhamos algum cérebro. É, exato. Aproveitámos, vemos os nossos vinte anos. Claro, porque mesmo o que havia na neto não ficava na neto como hoje em dia. Está na neto ou já não sai mais da neto. Antigamente... Eu adoro recordar as minhas memórias do Facebook. A gente não teve hipóteses. Onde é que está o i5? Exato. Eu tenho lá com cada memória. Eu tenho uma que era tipo um jogo. Estas as lutas que havia de... de ver quem é que era o top do i5? Foda-se. Eu não do i5, mas tipo, é pouco tempo. Tinhas de estar no top do i5. Tinhas de estar 5 para o top e depois o que é que escolhias dos amigos? Ai, eu estou no top do i5, também não vais para o meu top. Ah, acho que o nome dessa senha. Deixe pôr 5 amigos. 5 amigos no top do i5. E a malta que criava guerras, quando eu disse... Tu sabia guerras das guerras? Agora estou-me a lembrar. Foi no i5 ou foi no Facebook que começou a sair daquela treina também por famílias. Tipo, amigos que eram tipo família. Que era tipo amiguel ou avô. Foi no Facebook. Foi no Facebook. Imagina-se também o melhor amigo. Não, que liga-se primo. Como se fossem os amigos. Irmão. Irmão. Isso já é mais para a frente. É. Mas acho que... Imagina, a gente pensava também que o i5 nunca ia acabar. Depois o Facebook também não. Será que... Mas parece-me que o Instagram está demasiado sólido. Não, isso já não é. Para dificilmente alguma vez vai... Claro que o Facebook não acabou e continua forte em termos do pessoal mais velho. Mas tem tendência a vir caindo e cada vez menos ligas ao Facebook. Mas digo-te uma coisa. O Facebook, para mim, em termos de funcionalidade, as pessoas não têm noção da perca que foi o Facebook ter caído, mano. Em termos de artistas, a melhor coisa que havia no mundo era o Facebook. Tu não tens uma plataforma de publicidade tão boa como o Facebook e as pessoas não têm noção disto. Porquê? Tu vias antigamente vídeos virais de Oba de Águas cresceu no Facebook. Com os vídeos do Quero Lá Saber e o Caralho. Mano, era um bosse no Facebook. Eu partilhava e ganhava tantas views para o meu YouTube graças ao Facebook. Porquê? Tu vais a pôr um vídeo no Facebook. O que é que acontece? É como ao Twitter. Mas no Twitter não tens a... Tu mete o vídeo no Twitter e ninguém mete likes ou retweets. É muito pouco. Se não for um vídeo a propósito para ali com uma polémica, com uma cena. O que é que ia acontecer no Facebook? Tu gostavas de um vídeo. Eu partilhava no Facebook. Tu partilhavas, comentavas, vai aparecer nos teus amigos também. Vai aparecer nos dele. Ou mete like, vai aparecer que ele meteu like aos amigos dele e que ele dá o algoritmo do caralho porque vai chegar a boa da gente e vai ser partilhado. No Twitter funciona como é o Facebook. O Instagram não. Esse partilhar não vai aparecer no Tefito se tu não me segues. Claro que pode ir àquelas páginas, à parte de pesquisa e o carácio. Sim, mas isso já tem que ser um alcance enorme. Já tem-se um alcance enorme para poder espalhar. E se partilhar um vídeo e for mais ou menos já vai ficar entre os meus amigos que me seguem. Não vai chegar a outras pessoas. No Facebook não. No Facebook, se tu me tesses gosto, aparecia para toda a gente. Aquilo era meu centro. Vais ver vídeos que eu tinha antigamente para punha. aquela merda bombava para caralho. Porque por causa das partilhas as pessoas partilhavam e tu partilhavas e tu tens amigos todos. Era diferente do que meteres numa história. Eu acho também que na altura não havia concorrência ao Facebook. Agora já é a boé de coisas. Tipo, o Facebook é tão vasto que tu consegues fazer coisas. Fazes no Facebook e noutras aplicações. O Instagram é o único sítio assim fixo que tu tens para meter fotos e histórias. Mesmo concorrência ao Instagram apareceu o Snapchat que era das histórias e não sei o quê. O Instagram apanha essa ideia. Não cá. os Estados Unidos que as pessoas nos Estados Unidos falam pelo Snapchat. Claro. E acho que a Inglaterra também usou um boé. E quando fui à América já não usava Snapchat e quando vivia lá era fortíssimo. E agora quando fui lá de férias eles continuam a usar Snapchat. E eles agora têm conteúdos pagos no Snapchat e assim. E para nós mensagens mesmo pelo Snapchat que usou-se um WhatsApp. Tipo, é banda estranha. E aqui já morreu há tanto tempo. O Snapchat só serviu para mandar fotos para as gajas. Claro. para ver e depois vi isso quando tirava print e não sei o quê. Era a aplicação do Bengato. E depois era aquilo quanto mais mandasse aquilo ainda do emoji que ficavas com o fogo que ficavas com o coração. Era tipo de sequência. Mas acho que também é por isso porque não há bem concorrência. Por isso é que o YouTube também se mantém sólido há tanto tempo. Pois. Nunca houve concorrência ao YouTube. Ou o que apareceu também. Não havia a SAP na altura para nós ou o mundo inteiro. Acabou um bobo como isso. Nunca na vida. Sim, ao princípio ainda havia uma coisa que era o Vimeo. Sim, mas nunca foi a SAP que aparecia vídeos de humor que ias lá ver mas nunca ias a SAP pesquisar vídeos. Sabias que o vídeo estava na SAP porque vias alguém no Facebook partilhar aquela merda da mula, o macaco aquele que era onde a gente via as cenas de rio todas. Como é que chamava-se? Não, mas a mesma cena era o Tá Bonito. Tá Bonito? Tinha os vídeos na SAP. Não, por exemplo. As primeiras ligas de Knockout saíram na SAP. Mas tu nem desprezava a SAP porque partilhava no Facebook e abria a dia na SAP. Mas havia concorrência de lá. Agora não há. E o Facebook ainda se mantém porque é da mesma empresa que o Instagram. Se não, se calhar está mais atendido. Não, não tem porque continua muito forte só que é outra geração. Mas é isso, se calhar continua muito forte mesmo. Mano, os cotas estão todos do Facebook. Claro. Tu vês, aquilo continua a boar. Se tu abres o Facebook aquelas cenas de páginas de jornais páginas de futebol e o caralho é uma loucura. Acho que é o tipo do município. Sim, coisas da terra. Eu uso o Facebook que leva em um lugar da terceira idade. Tu não estás, Pedro, num grupo de montorbo? Estou muitas vezes. Adoro, eu adoro. Estou muitas vezes mas é a rasgar. Adoro, ué, a malta de perguntar está sempre, tipo, nesta altura já está a chegar o verão já começam os melhores sítios para se comer e mais baratos. Sempre, é sempre esses. Vai comer a tua casa a comer. O montorbo logo. Os quicks. Vai comer. Queres bom e barato? Come em casa. Agora tu vai de desgrupo por causa disso. Mas as pessoas não têm sentido nenhum. Essas ainda menos sentido têm. Percebo as influências que fazem isso que as pessoas são tão burras. As pessoas que são fãs a maioria são burras para caralho nestas merdas. Uma influência comete assim estou em beja onde é que se janta bem? Comete a sandinha para o pessoal responder. Mas eles já sabem onde é que vai jantar. Aquilo é simplesmente para toda a gente responder o algoritmo dispara e o teu Instagram vai a crescer o triplo. E para tu te sentires mais relevante para ele. Se tu caralhas a ir comer ao Zé da Tasca e tu disseste Zé da Tasca olha o gajo que foi comer anda disso. Mas eles já sabem onde é que vai comer. É só mesmo para receber o web da mensagem e o Instagram vai mexendo com o algoritmo porque as marcas hoje em dia pedem-te interações. Interações tem a ver com as pessoas que respondem-te. Ou seja, se tu metes uma pergunta vais receber o web das respostas qual série vejo hoje? Tu já estás a ver a série. Tu sabes qual é a série que vais ver e se quiseres saber uma série vais pesquisar tu não vais pôr no Instagram para as pessoas te responderem. Tu estás-te a cagar para o que estou-te a mandar. As pessoas se calhar nem vêem as respostas. Mas essas pessoas dos grupos mas hoje em dia na net como é que tu vais para um grupo a perguntar quais são os melhores sítios quando sabes que as pessoas vão te responder? São as donas do forca ou são dos prins? Não, ainda é sempre o primo do restaurante. Ou é o primo do patrão. Vai dizer como aqui no restaurante do meu pai? Não, olha mas fomos almoçar outra vez o menu possível lá ver lá o teu o meu manager e ficaram loucos mas eu tenho que falar com o teu pai migalhas temos que oficializar isto. Mudamos ali o preço não é o preço para a gente é uma coisa mas outro preço temos que pôr o menu possível ali para o teu pai que a hora que o bomba tem que ser temos que oficializar o euro possível escolher uma ceninha com as entradas e a coisa não posso responder que ainda não tenho cota na empresa mas é uma boa ideia vou ter um lugar eu se calhar posso porque sou eu que faço os membros para o migalhas se calhar eu posso falar em leituras pequenas é o menu possível vou falar com ele um preço acudar um preço mas para as pessoas fora mesmo o bar tem que dizer ver o possível e fazer essa cena e era uma cena engraçada mas olha outra coisa que falámos não sei se viste o podcast vamos fazer no próximo os lados isso vai ser um bom desafio já disse que é uma máquina pequenina não tenho jeitinha também vai ser o engraçado nunca fiz nenhum nem experimentei eu nunca experimentei sequer eu só tenho que mostrar uma vez dizer-nos coisas aqui nós a partir daí isso durante o verão temes a camarda e a mão de gordo tens muitos dias para ir lá ver não mas era fixe mesmo para o conteúdo e ele fazer uma vez bem feito agora nós já vimos como é que é ele já dá a boca sim sim pode fazer um faz um à nossa frente e depois cada um faz o nosso ele fala e não sei o que pois nós temos que fazer igual e tu aí já dá a mais a boca mesmo que tu não estás a fazer merda não podemos até estar a partir aquilo já dá a certeza que não vão partir aquilo há uma vez talvez não está caso que ele dá a parte acho que aquele parte este mete a mão de gordo um gajo está a vir de mão de gordo de lado a outra pode estar ouvindo o Pedro ali que já sei quando é que é ele a fazer os lados ou quando é a outra pessoa quando é ele a fazer dá para ouvir no outro lado de mão de gordo faz parte faz parte aos seus marios faz parte tem que ser o que é que tens e mais para a gente grosso é que nem eu nem o Pedro trouxemos nada 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 então eu trouxe só uma história o Pedro traz a história dele eu trouxe um pouco para ti uma vez eu estive para trazer este tema tem bloco tem bloco como é coisas e o possível disse que tu és um gajo supersticioso ah pois é és bem supersticioso eu queria começar por uma cena que é eu acho há aquelas superstições boé comuns que é tipo epá sei lá não podes abrir um guarda-chuva dentro de casa há aquelas boé comuns toda a gente sabe mas a minha mãe tem umas que eu acho que nunca ouvir mais lá de nenhum tu também ainda tens tipo umas superstições do que ouvir mais lá de nenhum eu vou botar uns exemplos do que a minha mãe tem a minha mãe não deixa cortar as unhas às sextas e aos domingos não deixa se eu pego no quarto a unha e digo Rodrigo o que é que vais fazer guarda já isso não podes cortar as unhas eu pergunto mas eu pergunto porquê e eu fui investigar uma cena e tipo aos domingos não posso porque era quando o diabo cortava as unhas agora às sextas porque a minha mãe disse não podes a minha avó disse-me que não podes não podes e pronto fica aí mas dá uma explicação uma laranja à noite também é sério é isso nunca ouvi também é sério tarde é prata e à noite mata é sério é sério é sério é sério nunca fiz por medo mas há outras tipo por medo também podemos ir lá que é tipo eu ouvi dizer mas isso espera aí isso não são substições são tipo cenas dos antigos lendas é pronto são cenas dos antigos mas é que pronto dá azar exatamente não posso fazer porque vai não pode ser são cenas que vem de muitos anos que a gente tu tem que ter um porquê e um propósito senão isso não se propagava a nível é uma substição que depois como tu estás a dizer num casamento é escovar uma coisa importante não sei o que substição é ao meu nível é ao nível o gajo saiu eu saí do jogo agora fazendo aquela vez o gajo jogava tudo igual saiu também igual outra vez mas agora o gajo vai fazer aquilo toda hora mas para quem não viu e que não percebeu o gajo do Real Madrid saiu do jogo mais cedo e o Real Madrid marcou contra o City e mesmo no fim então neste jogo saiu para ligar à mulher saiu para ligar à mulher outra vez e neste jogo o que é que fez saiu ligou à mulher o Real Madrid marca o golo ele estava a contar ao gajo do telejornal e marca o segundo golo enquanto estava de forma a mulher a ser entrevistado foi incrível no mesmo minuto a cena absurda foi essa depois eu trouxe aqui outra cena outras duas que a minha mãe tem ah mas não queres saber de substituções o gajo no fim disso o Real Madrid deve uma viagem não sei quem o Real Madrid só é inteligente claro que vão levar a final fazer qualquer merda qualquer com o gajo claro que vão tem outras duas que a minha mãe disse que eu nunca ouvi mais lá nenhum que é não posso sacudir toalhas à noite se eu comer se eu já está a pão e a toalha estiver cheia de migadas é rola de toalha e a toalha fica ali não posso sacudir toalha e dobrar dá azar e outra é não posso cruzar talheres tipo assim não cruza os talheres dá azar não abres a sombrinha não passa os bebés por cima da mesa uns para os outros porque se dá azar não passa os por cima do bebê com o que viram mais ninguém mano eu e no futebol era e sou muito supersticioso é por exemplo eu desde puto que tenho uma ele sabe que eu tipo chego à baliza eu vou e sei lá foi desde puto comecei a fazer isso e eu dava assim um toquezinho no poste e dou assim um beijinho no poste e falo assim vai caralho vou-se fiar aqui na coisa do posto e para fora caralho vai com o poste dou assim dois beijinhos nas mãos e toco assim na barra depois vou ao outro poste outra vez um beijinho no poste depois faço lá a minha reza para ir e não falas para o outro poste pois as postes é a barra mas falaste para o primeiro poste não falas ao segundo e porra já visitei a irmão vou a um vou à barra e vou a outra ele no segundo poste diz estou aqui desater mão vou-do assim dois toquezinhos chupitão tec-tec calcanhar tec um beijinho bom isso é para a mesma ordem é a mesma ordem um pé o outro depois faço a minha reza mas aí a minha reza para correr tudo bem para não malejar para não pronto agora tenho substições por exemplo eu se mas é muito à frente eu se vou para o jogo e naquela rotunda que fui para o jogo e naquele dia não abri pisca ainda se for a seguir e ganho o jogo correu bem se for a seguir não abri pisca naquela rotunda pode ver um caminhão é de lado eu as cuecas que levo imagina começa o campeonato faz treino novo nova época chega o primeiro jogo do campeonato ou para a época chego lá visto para o fatren ponho aquela cueca pronto levo o jogo correu bem chega ao pé da minha mulher e olha esta cueca é para lavar e metes logo junto com a roupa da bola que é para vestir sempre com o fatren já é indumentária enquanto na corramá-lo a cueca já é sempre a mesma só para o jogo até o dia que hagas a cueca até o dia que não faço merda é no jogo troca a puta da cueca joga para o lixo fica passado eu sou capaz de comprar umas luvas novas treino naquela semana com as luvas estreia as luvas se o jogo correr mal aquelas luvas esquece nem entra mais na cama aquelas luvas não é só se correr mal tipo mas isso não é correr mal isso não pode fazer nada estamos a correr mal a nível pessoal serrar aquela luva esquece vai para o treino e mesmo no treino você vê que tem uma combada fora até isso queimares o jogo imagina tocam para ti e tu queres meter a bola na frente falhas o passo isolas o avançado ou avançado não é que coisa não foi culpa da luva foi culpa da bota o que é que faz e aí o jogo correu mal é a mesma merda mandas a bota para o lixo acho que eram as tuas avós quando os jogos do Benfica também faziam-se em cena fora do normal não a minha avó fazia rezas mas se fosse para as vezes não a minha avó fazia rezas coisa para o Benfica marcar mas se fosse assim olha o Benfica continua a gostar igual do Benfica e a ver o Benfica o Benfica ganhava sempre pois é e me deram que isso resultasse mas não acho que há broxarias há jogadores que às vezes têm essas jogadores claro que há eu joguei com um jogador vou te dizer uma coisa vou te dizer o nome o pai dele fazia cenas de cambalache claro que ele dizia que não a gente brincava com isso o pai dele faz uma cena que é cambalache que é tipo uma cena dessas tipo brasileira não é bem macumbas é jogar as conchas para ver o futuro é tipo jogar as conchas e coisas para ver tipo um ritual quase sim pronto merda dessa mano ele quando estava na fase ele era ponta de lança os guarda-redes desmaiavam ele ia pressionar e o guarda-redes tropeçava narrava desmaiava e a bola sobrava para ele a bola batia na barra batia-lhe no corpo ele fazia gols quando aquela fase passava a gente começava tens de ir lá outra vez matar a galinha tens de ir lá na encruzilhada tens de ir fazer lá o terreiro tens de ir ele ria-se daquilo mas o que é certo é que ele depois entrava numa fase de repente começava outra vez era impressionante pode ser coincidência ou não mas a gente brincava com essa mel mas quando estava à fase nunca havia uma coisa assim os guarda-redes iam aliviar a bola escorregavam à frente dele os defesas iam aliviar a bola davam de rosco a bola ficava-lhe no espéu uma coisa impressionante mas há muito no futebol há muito no futebol há muito a superstição não a cena tipo estava a faltar o nome porque paranormal tipo o Porto havia um professor que era o professor Zandinga trabalhava com os clubes por exemplo havia o Bruxo de Fafo havia clubes que recorriam mesmo à cena do paranormal tipo não mesmo as energias esta aura cá à volta do Real Madrid na Champions isso é diferente isso é diferente aquilo é uma mística é uma coisa mas não faz sentido os gajos estavam sendo faz sentido primeiro faz sentido tem sempre ali um toquezinho de arbitragem também na minha opinião tem sempre ali um toquezinho alto de arbitragem e depois aquilo que cria aquilo é que estamos falando das lendas aquilo que está ali é uma lenda criada que vai se falar daqui a muitos anos quando chega aquela hora ontem é na Lisandeu o Neuer estava a fazer o jogo da vida o jogo que não fazia se calhar há 5 ou 6 anos que ele já vai numa fase descendente normal pela idade o Neuer estava a fazer um jogo ele estava ali estava derretido com o jogo do Neuer 10 minutos do fim o Real Madrid faz o primeiro golo 8 minutos ele também mexeu mal para caralho o treinador também mexeu muito mal sim mas para tu veres depois estava a saber estava vendo o jogo estava comentando olha aí se os gás estão a perder olha a bancada cada lançamento via-se os gás do Real Madrid correr aquilo que começa a virar aquele caldeiro porque eles têm aquela aura porque aconteceu uma, duas, três eles acreditam naquilo eles começam aquilo começa a transmitir-se para o Real Madrid os jogadores não param os jogadores continuam porque aquilo vai passando aquela energia jogam com isso mas para tu veres sendo o que estava a dizer do Neuer o Neuer era um gajo experientíssimo a cinco ou seis minutos do fim ou dez minutos do fim garra uma bola e vai lançar rápido sem necessidade nenhuma ele conforme lança rápido ele já na cabeça dele porque isto é instantâneo já errei primeiro erro devia ter feito tempo metido a bola no chão está longo ganhou um lançamento não ele erra o lançamento o Modric vai lá no esforço ganha a bola de cabeça desenrola a jogada quando há o remate ele ainda está a pensar ele falha aquela bola porque ele está a pensar no primeiro erro capaz capaz não é mesmo assim ele está a pensar foda-se esta merda se dá a gola agora eu sei porque sou guarda-reja isso acontece tu fazes a primeira cagada foda-se eu devia ter sido mais inteligente devia ter esperado fazer tempo foda-se fui o Budo fui o Totó e tu já foda-se ainda por cima dá ataque dos outros é pá não posso sofrer gol mas isso acontece e estou desejando que a bola saia para a jogada morrer olha se for aí já foi outra jogada mas não aquilo exatamente tu já estás pensando no erro porque tu chutas se calhar em 100 se calhar ele bloqueia aquela bola 100 vezes sem problemas sem a bola não tinha em 100 ou se calhar mais e ele levanta o corpo primeiro ele levanta o corpo faz parede a bola sair porque ele fez mal o gesto técnico porque na minha análise ele está a pensar no erro se fosse no outro outro jogo qualquer ele errava porque ele é um gajo que arrisca que joga no risco ele estava-se completamente a cagar para aquilo mas no Bernabéu no o peso daquilo faz tremendo neste momento qualquer equipa borra-se toda no Bernabéu naquelas circunstâncias mesmo a ganhar neste momento há poucas equipas com personalidade para aguentar aquele depois da lesão que teve voltar assim e ter esta última oportunidade cagou aconteceu ele e acontece a qualquer qualquer equipa neste momento no futebol mundial não vejo nenhuma equipa com personalidade suficiente para aguentar aquilo e o Real Madrid criou essa aura e aquilo é uma coisa e são coisas que não são não é uma coisa física que tu possas descrever não sabes aquilo é um algo que acontece ali uma crença a energia é uma energia é uma crença que tem a receber mensagem a um rapaz aos 75 minutos do jogo aos 77 a dizer quando ele pôs a cena da aposta a dizer a aposta no Real Madrid que assim já tem dinheiro grátis agora aos 77 minutos diz assim rip Real Madrid é pena é gajo tu estás a dormir só lhe diz assim é muito certo para responder isso tem calma olha a seguir mandou-me logo mensagem para o Zubi Pag mandou-me mensagem a seguir claro eu deixo ganhar mas nunca na vida aos 77 minutos eu penso que o Real Madrid está morto a partir da Champions isso nunca acontece a casca é mais de mérito por isso por essa tal pressão porque o Real Madrid uma coisa é certa eles na baixa intensidade e pelo contrário eles já aumentam a intensidade naqueles minutos finais começam a galvanizar e na baixa intensidade acabam por provocar o erro nas outras equipas mas não é só a pressão deles e a intensidade que eles aplicam no jogo que vai fazer que provoca o erro na equipa contrária é a parte mental de ser um episódio recorrente as equipas ficam afetadas mentalmente e acabam por acabar por ter erro porque tu vais ver a quantidade de golos que eles fizeram por também erros dos guarda-redes a sair a jogar defesas a perder a bola houve muitos ainda hoje vi um vídeo pá o Mendes escorrega o Benzema a tirar-lhe a bola o Donnarum acontece também perde a bola na final o Karius também faz uma que vai lançar a bola muitas vezes e é assim que passamos de substituições para bruxaria para futebol depois de falar em substituições eu tinha aqui mais coisas havia uma aqui que se calhar até é mais comum que é esta não podes deixar os chineiros virados para baixo porque provoca a morte da tua mãe também já ouvi essa foda-se da tua mãe mas isto por ontem não sabia o porquê mas pronto chama a morte já ouvi essa não metes os chineiros ao contrário que se chama a morte tens de deixar assim tipo na soma há aqui outra também que vi que é andar de costas andar para trás atrasa a vida provoca a morte mas pode ser isso atrasa a vida ah outra eu tenho muito este vício por acaso enrolar-se os dedos diz que atrasa a vida atrasa a vida também já ouvi essa porque tenho uma maneira tipo os mais velhos para lá com isso pá faças isso e atrasa-te a vida mas se é bom atrasa a vida vais morrer mais tarde não atrasa a vida tipo não te deixa progredir na vida ah ok já que atrasa a vida tinha o vício era do trabalho quando trabalhava no bar era isso e ia me dizer não faças isso estás a atrasar a vida estou isto atrasa a vida não sabia também é um depor está cheio de substições também mas sabias que apontar o dedo para as estrelas pode fazer aparecer uma revuga e se dizem que sim para as estrelas ou para a lua portanto tem a sua tem a sua credibilidade também dizem que um olhar atravessado de uma grávida faz-se nascer um treçouro sim ou um cobrante de uma grávida já olhaste para uma grávida que não sabe não é? uma grávida que não sabe supostamente não uma grávida que dê-te um cobrante tipo ou que dê-te um olhar assim atravessado ou que te cobiçar uma roupa ou uma cena que estejas a comer ou com uma cobiça que das treçouro perceba que a saúde do treino é quando vias uma mulher grávida que ela não sabia tipo não nasceu tudo o treçouro ora tem aqui uma boa para vocês pois tinhas para uma moeda quente mano o que é certo é que vou-te dizer uma cena tudo mais quando eu fui ao prato ao olho estava com uma moeda de treçouro teve uma altura que apareceu um boé de treçouro que o nome o nome o nome científico é chalaços quietinho e é para aparecer um boé e na altura depois nasceu um mundo dentro desta pálpebra e aquilo já estava tipo era tipo um grão imagina tu eu por exemplo no futebol já me afetava para caraças com o sol ou se fosse à noite com a com os coisos os olofotes porque aquilo imagina tu estares e sentires um como sentires um dedo assim no dedo um dedo um dedo em cima da pálpebra já tive que ir fazer a operação tirei e o que é certo é que eu tinha boé de grávidas tipo no meu entorno do dia a dia e estavam a aparecer consultivamente durante tipo um ano sempre sempre essas cenas e depois ao break depois passou e eu nunca mais tive mas a culpa é tua nunca mais estiveste no momento grave se não andaste com sapé da Ralph Lauren t-shirt a Ralph Lauren calças a Ralph Lauren sapé da Ralph Lauren isso não acontecia não olhava de lado o boxeiro hoje qual é que é a vida é sempre o mesmo é Calvin Klein é o que olha não mostra tens mais? tenho aqui tenho mais com os coisos sim uma coisa que ninguém pode fazer aqui comer diretamente da panela faz chover no dia do casamento olha vou dizer uma coisa tem esse vício não podes não podes já cansei mas vais a meu casamento não podes ah no dia eu vou levar um fatinho de linha aquela merda vai encebar tu dizes que é no dia do teu casamento não? ah não sei o brasileiro não me disse isso olha no dia do meu casamento dia 29 de outubro e fez 30 graus eu eu gosto de comer de pé diretamente da panela mesmo imagina que me chove do casamento ah evite um casamento agora puta vai dar mal mas aí é diferente aí estás em França vais para um sítio agora estamos no Algarve onde a maioria das coisas faço na rua se me chove no casamento mas depois dizem como é que é se chover no casamento tu vais ao altar a gente vai chover nesse dia no ano passado estávamos no armazém estava a chover nesse dia no ano passado 8 de junho foste a pintar as merdas e fomos pôr lá para dentro porque estava a chover estava em Sefira e estava a chover fui pesquisar e choveu no ano passado exatamente estou todo nervoso choveu bué sabe o que dá para ver? choveu bué opa já consegues ver previsões mas ainda não são bem pesquisa lá previsões do tempo para o dia 8 de junho é que quando pesquisas eu posso mandar aqui outra sair de casa com a cama feita é chamar a morte por isso que eu nunca faço a cama com a cama feita é chamar a morte guarda-meça para eu mandar a vacaterina que assim não sentia mais a cabeça mas isso é e te foste ver isso num site brasileiro não é um site fignido superstiçõesmuito boas .br dia 8 de junho 25 graus a sombra isto aqui no Algarve na nossa zona mas olha lá mas está a dizer aonde dia 5 ui o trovão ui o trovão pode passar para a frente há trovão a seguir no dia a seguir não dia 7 está bom olha no dia a seguir olha aí o dia 9 com o trovão mas está no lado olha lá se não chegarmos a espisa solteira é o importante vê lá a espisa solteira olha mas vê lá e se estás a ver aonde em que sítio não podes a ver e depois agora na espisa solteira tem que cuidar espera aí mas estás a ver que sítio é isto mas ainda vai para muito longe ah? não isto até é onde é temperaturas boas ah em Faro diz Faro ah sim temperaturas boas epá aqui em Faro está mau tempo está mau tempo nada temperaturas boas não está muito bom nublado nublado ah não mas está bom quer dizer dia 27 como é que está dá chuva está aqui meio que nublado não está nada não está nublado de chuva 23 trevoada mas pronto isto é em Faro a nossa espisa de solteira à partida não há de ser em Faro não é em Faro mas a maneira é muito longe talvez estou só para aqui para concluir este tema tenho uma para já que falaste na Catarina tenho uma para ela Catarina aí em casa e Carolina e a tua mulher também se estiver a ouvir pode fazer isto eu ia fazer esta pergunta 1-0 estou a ganhar como é que se chama a minha senti ali dúvida sim sim então como é que se chama a minha agora ah apresentaste como é que se chamamos já viste os stories 1-0 estou a ganhar vi os stories mas eu não vou pesquisar não vou pesquisar as namoradas meia hora de piadas da namorada é verdade chama-se requeijo então fizemos mil piadas de requeijo eu acho que uma falta de respeito eu ia ter que pesquisar quem é a namorada do grosso e ele não me dizer antes isto não é de amigo eu ver com os outros amigos dele todos quem é a namorada dele estás com medo de apresentar? não não disser a dizer nada só para o story mandar-se a bomba até logo a bomba ou a beijar toma-te toma eu estou aqui para a coisa para as senhoras para que uma mulher faça gato de sapato de um homem só precisa de lavar um banco ou uma cadeira onde ele esteve sentado e dar-lhe à sua capa essa água suja a beber o homem obedecer-lhe-á até morrer é chamada é chamada água do culavado água do culavado mas há muitas dessas um chá de pentelho e outras há uma copia de filha nunca ouvi-lhes dizer um chá de pentelho já e agora tenho aqui a melhor de todas para mim é para curar a dor de cabeça é importante deve-se esfregar três vezes a testa com um gato preto e cuspilho três vezes para cima muito louco pegando um gato esfregar-lo e cuspilho três vezes é por isso que eu queria fechar isto em massa vou gostar o gato peraí não quero deixar isto passar está com uma dor de cabeça o cara às vezes e um gato preto bem prestes e com as cuspilhos assim não é pá eu rindo muito garoto atraso e as quadras vamos aqui a um joguinho bem voltinha estamos de volta estivemos aqui a escrever para não perdermos tempo foi o mesmo jogo que fizemos no último episódio espero que tenham visto se não viram os episódios vão ver os episódios todos os 15 e o que é que vamos fazer aqui eu vou pôr 5 opções o grosso 5 coisas que aconteceram na nossa vida nós temos que convencer o outro que são todas verdade e ele vai ter que adivinhar as duas que são mentiras minhas e eu tenho que adivinhar as duas mentiras dele o grosso queres começar? posso começar está pronto as tuas 5 coisas que vais ter que me convencer que são todas verdade só por aqui as coisas que eu tenho nós pusemos só tópicos e depois se eu cruzo ao lado mas eu vais explicar depois já posso mostrar no fim portanto o primeiro facto que eu trago sobre mim é que eu já ganhei uma competição de natação agora tenho que elaborar sempre um bocadinho sentas-me convencer eu ao início posso fazer perguntas também eu ao início quando estava a fazer natação convidava-me sempre para ir para as competições só que eu não queria fiz natação até aos 14, 15 anos a competição começou a ir por volta dos 12 eu ao início não queria não queria para a competição fui para aí a duas, três e já só ganhei a última em Ayamonte acho que foi a última que eu fui Ayamonte? já era tipo Vila Real e Ayamonte foi a última que eu ganhei esta pessoa esta coisa do gajo que estava na família qualquer coisa que eu diga também vai me dar graça não está carrente isso é ele só quer saber isso é para lá mesmo o segundo facto que eu trago é que fiquei tipo no top 25 mundial de uma competição de cálculo mental havia uma coisa na escola que era o super temático eu ganhei tipo na minha turma ganhei tipo no meu ano depois ganhei na escola fui representar a escola de Vila Real em cálculo mental aquilo era tipo um joguinho com umas cartas tu tinhas que adivinhar tipo a conta que estava lá se acertasses tinhas que adivinhar para uma com a outra se acertasses tiravas a carta ao contrário e a carta tinha uma letra depois tinhas de fazer a palavra super T depois quando era tipo online já era com várias contas falhasses perdias tempo ou ganhavas tempo essa está ao nível do seminário mundial fiquei em 25 não fiquei top 25 mundial a terceira é que eu não gosto de ananás já ando a comer bai da merda não sei o que mas ananás é a mesma cena que eu não consigo comer é uma cena que eu odeio mesmo ananás da pizza não ananás em qualquer sítio não a quarta é que eu nunca tive covid acho que tive sintomas e assim mas sempre fiz o teste daí sendo negativo já fiquei tipo em quarentena e assim mas fazia o teste estava sendo negativo nunca tive covid pelo menos oficialmente que eu saiba e a quinta é que a minha alcunha provém do filme pornográfico e aí não quero elaborar muito tenho que vergonhar pô deixa-me analisar antes de irmos à minha vamos fazer logo a tua e fazemos assim sim mostra aqui então mas dá só mostra aí e agora diz mostra para todas as câmeras mostra logo para todas as câmeras mas podes podes fazer aí o teu julgamento sim agora vou eu jogar a tua e depois jogas a minha vou explicar bom netação eu me lembro de teres de qualquer merda de netação não pá não tenho a certeza mas acho que fizeste natação isso tenho quase a certeza por isso vou pôr um certo na natação só no fim é que dizes as coisas cálculo mental ele diz que é isso mas eu eu acredito que é nessa merda pá tu és boé dessas ceninhas agora top 25 podes estar a dizer que participaste numa merda dessas mas que não achaste todo top 25 eu acho que o nananás covid-19 tu não tivestes também ou por certo o grosso não vendo filme pornográfico é mentira agora qual é a mentira de ter o nananás e o qual com o mental são duas mentiras e três verdades pois obrigado o nananás tu saca com o nananás ao pé de mim já comeste a nananás ou não será que fomos ao chimarrão eu estava a pensar naquela vez que fomos a ver vocês foram à battle não foi a mesma vez que fomos eu, tu o galeno e o grosso fomos comer uma cena de carnes numa brasileira lembra? pois é-se eu estou a pensar com o nananás ou não te marcares tu de forco estava a me lembrar se tu tinhas comido o nananás não sei se eu comi o nananás ou não cálculo mental ou o nananás tenho que decidir tu foste para convencer no cálculo mental eu vou acreditar em ti e vou dizer que o nananás é mentira ok agora é suposto eu já dizer agora dizeres portanto competição de natação efetivamente fui a duas ou três competições e nunca ganhei porque eu tinha sempre uma cena ou entrava mágoa nos óculos e não via um caralho e tive a pior de todas foi eu mergulhei e saíram os calções então enquanto a malta estava a fazer a ondulação por baixo eu tive que parar a ondulação toda e puxar os calções tinha o qual a amostra e a puxou para baixo e por seres fracos isso não era não era fato todo não mas depois era bom eu ficava em terceiro quarto mas perdi logo agora tive sempre stress em competições é mentira a natação é mentira a natação cálculo mental é verdade no sétimo ano fiquei top 25 mundial não gosto de nanás é verdade eu não gosto de nanás eu curto bem mas não disse que é mentira então disseste não curto de nanás não é verdade eu não gosto de nanás ah ok ok sim eu sei que estava mal covid-19 já tive duas vezes aqui está eu nunca tive covid-19 eu tive covid-19 duas vezes filha da puta e a alcunha de grosso provém no filme pornográfico foda-se mas dizeste que não não tinha nada a ver com o sexual dizias que não é da bela e do monstro um filme tipo dentai o monstro tinha uma picha bem grossa e tipo depois a bela abraçava-se à picha e começava a se arroçar eu no sétimo ano contei aquilo à malta e nós éramos todos putos toda a gente se ria começava a se ir grosso grosso eu não olhava eu Rodrigo eu olhava e eles grosso 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 depois eu comecei a pôr aquilo nos jogos no snapchat no instagram ficou grosso foda-se é só isso tanto possível falhou todas ele acertou no cálculo mas as duas mentiras sim mas acertei as mentiras ele só acertou do cálculo mental bem jogado bem jogado foram boas foram boas que merda pá isto é melhor quando a malta pensa em casa sai é fazer perguntas e isso mas as minhas também eram complicadas tudo podia ser tudo podia não ser claro também vou-te foder não penses que vejo aqui a ok bom Argentina porque em Argentina eu te foda-se como sabes tem uma Argentina é o quê não Argentina é o tópico eu vou explicar ah ok Argentina porque eu sabes que a minha família é de ciganos tenho uma família gigante tenho família em Buenos Aires quando era puto fui lá visitar a Argentina sempre quis voltar mas nem faço puta ideia de quem é o meu tio ou o caralho tenho um tio na Argentina nem faço puta ideia que é visitei quando era puto mas gostava muito de voltar Madeira fui três vezes seguidas à Madeira fui uma vez com a Catarina e os pais dela e os meus pais foi agora a última vez fui também com a Catarina sozinho e fui jogar a bola também à Madeira mas foste três vezes seguidas como? foi em três anos seguidos em três anos seguidos durante três anos foste sempre à Madeira ao Açores já fui seis vezes aos Açores fui quatro vezes em futebol quando jogava com o Vizitano à Ilha Terceira Açores todas à Ilha Terceira fui seis vezes à Ilha Terceira podes fazer-me há perguntas também não, não, não estás a explicar e as outras foram do quê? fui agora duas vezes aos streamings fui duas vezes ao evento streaming e fui quatro vezes jogar porque nesse ano calharam duas equipas da Ilha Terceira então fomos duas vezes na primeira fase e depois na segunda fase de subida Papa e fui ver o Papa a Madrid antes de ter a Catarina quando eu morava com outra miúda ela fazia parte das coisas das igrejas e fui ver o Papa e até acabei por entrar quem que era o Papa? lá que é o Papa e até fui ao estádio de Real Madrid que aquilo era ao pé do estádio e eu invadi o estádio de Real Madrid só para os saberes sem pagar consegui entrar lá para dentro e ver o estádio na parte do restaurante ok quando era puto joguei hóquei joguei hóquei em São Bárbolo meu chamava-se os Líos do Sul e eu jogava hóquei nos Líos do Sul que eu nunca venho no Casto Marinho ok jogaste o restaurante quantos anos? não, foi anos foi um ano um ano tinhas que idade? bada puta e o pai o pai estava no Lusitano e depois fui Farteme e queria jogar hóquei e tinha o pai oito anos sei lá nove anos com oito anos já estavas no Lusitano? já fui aos cinco ok ok estás ferido boi se quiseres fazer má perguntas estás à vontade é fechei seis perguntas também estás a ver o que é engraçado ver como é que eu te respondo a do Papa eu estava a achar que era mentira mas convenceu porque depois tu deixes boa ênfase à cena do Real Madrid pelo menos a cena do Real Madrid eu acredito tu eras louco para isso e dares boa ênfase a isso e buscares isso do nada acho que foi uma cena para complementar que seja verdade ou então deste um bom bluff dos Açores aqui da Madeira sei que já foste à Madeira com a Catarina e com os pais dela agora a outra vez estavas a dizer e três anos seguidos também me parece uma coisa que é um facto e depois tu dos Açores foste ao drabar apanhaste tipo como estavas a falar da Madeira lembraste-te uma coisa olha agora vou ao drabar aqui com os Açores vou pôr a Madeira verdadeira Açores vou pôr o falso seis vezes é boa coisa nem sabes em que equipas jogaste sabes que estou a quatro vezes a jogar Argentina ok epá eu nunca estava a falar do Wok mas o Wok foi um ano específico e não sei não dá muita relevância Argentina tu já falaste tantas vezes a tua família de Estados Unidos e tal nunca falaste coisa da Argentina portanto vou pôr isto também que é falso portanto vou fechar assim Argentina falso Madeira verdadeiro Açores falso Papa verdadeiro ok verdadeiro olha está quase falhei uma Argentina é mentira sim mas é verdade tudo o que eu disse tenho lá um tio nunca cheguei a ir mentira é nunca ter ido à Argentina mas tenho lá a família tenho lá um tio em Buenos Aires mas nunca cheguei a visitar a família de lá e nem sei quem são Madeira é verdade ou seja falhaste é mentira é ao contrário dos Açores trocaste a ordem eu fui seis vezes aos Açores jogar a linha terceira quatro vezes nunca fui jogar a Madeira nunca estive com uma equipa da Madeira na cena fui duas vezes à Madeira não fui três foi ao contrário aproveitei dos Açores e me tira para a Madeira eu a lógica apanhei agora qual é que era a do Papa é verdade foi a coisa invadia mesmo com o Moraes e o André dava uma fila vamos por aqui e passámos pelas seguranças e entrámos mesmo lá para dentro estávamos a cena dentro do estádio foi aí que me convencesse com a cena do Real André e o Papa devia ser o Ben 16 devia ter feito mal devia ter trocado Ben 16 eles eram então era o Ender ok é verdade eu joguei no Luís do Sul como é só um ano assim o que tinhas contado está fixe está fixe bom joguinho ganhei let's go vamos embora let's go o que mas tu estás no Teixeira da Mota ou quem ah peço desculpa caralho os let's go esses tem agora querias dizer uma coisa antes de ir para a tua história estávamos a ficar falando em substituições nessa cena enquanto vocês estavam a escrever estava aqui cheio de sono e eu bucejei e acontece toda a gente de imediato o Caruça bucejou também porquê? mas isso não é uma substituição não eu gostava que alguém escrevesse nos comentários e que interagissem que alguém me explicasse qual é o a base científica que justifique que justifique o bucejo ser pegadíssimo será que é apetece ver apetece ver bucejar a ver se puxar não solta em casa a bucejar este mês exatamente fecha a boca mete a mão na frente caralho isso deve ser mental deve ser mental não sei o porquê acontece também por exemplo se falarem de pulgas ou de piolhos ou de comichão e cenas assim eu começo logo a bucejar é inconsciente agora o bucejo é demais mas aí tu estás a pensar e dá-te comichões agora pensas passa uma pessoa à toa na rua a se bucejar a passar para o mecanismo e bucejo é uma ação por exemplo penalti a comichão é uma ação tu pensas mas depois tu vais provocar a ação faz uma reação tu é que vais lá coçar agora o bucejo é uma coisa buceja lá agora não consegues não controles mas consegues-te coçar claro aí já estás a dizer já estás a dar vontade agora é que tu não consegues bucejar quando queres mas se alguém bucejar até lá tu vais bucejar a seguir não sei o que é não sei o que é são as pessoas de casa vão todas bucejar agora bom mas aqui é a parte da história então dizem quando bucejas muito é porque estás com uma má olhada e cobrante é é porque não dormes vamos à parte da história de Pedro Histórias trouxe mais uma hoje já? já acabou? então vamos lá mais uma história do Pedrinho bom qual é que tens para nós hoje? tenho uma boa também hoje é boa são todas boas então vou contar uma história foi o seguinte decidimos ir ver acho que foi a segunda edição da história do Hipop Tuga no meu arena e fui eu foi o Possivo foi o Moraes e foi o Farinha fomos os quatro era um sábado mas nós já tínhamos desculpa para sair de casa e deixar as mulheres olha no sábado nós jogamos logo a sexta que é para dormirmos descansados já nos dá desculpa para dormirmos bem estarmos fechindo o dia assim claro que não era para irmos para para os copos para os copos chegámos lá a próxima vez que fores a ver o Benfica só vais no dia chegámos lá é pá fomos-me tranquilos é pá fomos ao hotel estamos até perto do bairro alto vamos jantar vemos ali um copo no bairro alto todos nos esticamos porque amanhã é que é o dia vamos ao concerto vamos para o quarto vamos só beber um copo nunca é assim chegámos lá ele tinha lá uns conexos onde é que vamos jantar foda parece o Tiago Alça onde é que vai jantar ele mandou-nos ir a um alguém deu-lhes indicação dimos a um pá era lá um barzinho mesmo no meio do bairro alto aquilo não servia refeições mas faziam bifes na pedra ok vamos lá é pá começamos era uma cota a lentejana começámos a conhecê-la este começou na brincadeira esses amigos meus do bar do Fies estavam lá a jantar e disseram vem aqui que a gente rezou uma mesa e nós fomos lá comemos lá comemos o bifinho na pedra ó pá começámos a brincadeira com a cota a cota era assim toda toda para a frentex começou a dizer que era de Mértela comecei a dizer que meu avô era de Mértela começou a dizer que Montegordo tinha a casa em Montegordo vinha para cá de férias bom engraçou com a gente começamos a dar medronho começamos a ver shots de medronho dar guarda-dentos bom saímos lá já arrebentados eu publico um story e um amigo meu um ex-colega meu tinha jogado comigo de Guimarães vê o story e liga-me e a gente estávamos já numa de ir para o Lust ou para ir sair e não estávamos a conseguir estávamos a conseguir nome na guest estava a ser difícil de coisa e ele ligou-me é pá estou aqui no Lust vou já reservar aqui uma garrafa para vocês vem cá entram e pronto aquilo orientou-se bom vamos vamos para o Lust é pá vamos ver um copo e coisa amanhã é que é o dia mais uma vez não aconteceu começámos nos copos aquilo fomos para a zona VIP aquilo estava à nata toda era só cantores lembras-se desse dia era só os gajos do Escalema o Virgulo aquilo estava fixo estávamos ali o ambiente estava bom aquilo começava dentro de as mar saímos lá todos rebentados todos rebentados e por acaso quando saímos da Tosteca foi naquela naquela famosa noite que os fuzileiros mataram o PSP no MOM foi ao lado a gente estava a sair e começou aquele aparato todo e vimos passar boa da polícia depois atrasámos chegámos boa da tarde no hotel chegámos já de manhã entretanto eu tinha reservado um restaurante que eu queria muito levá-los a esse restaurante que é um restaurante em Lisboa que eu vou lá desde puto com os meus cotas tinha reservado e aquilo dormimos boa da tarde e eu consegui não ter reservado o restaurante e não falhar acordei tipo dormimos muito pouco acordei era para aí meio dia porque tínhamos combinado deles ninguém acordou entretanto já não conseguiu dormir não dormiu não para explicar o teu problema antes disto nós chegámos este na quesita tomou um bocadão almoço e nós fomos ainda comer logo direto porque é de manhã fomos a tomar um bocadão almoço este ele não comeu nós fomos comer um bocadão almoço dormimos bacana para perceber também faz sentido também para aí não comi a cena dos 6 litros de água não tinha água no quarto tipo levantei-me se for com o álcool bebo à vontade um litro e meio ou mais durante a noite não tinha água cada vez acordava seco tinha como levantar e beber assim a água da torneira pá acordei todo desidratado todo lixado lá pedimos um Uber e tínhamos combinado com o irmão do Rui que trabalha no rooftop no mirador do Damastor ir lá ter com ele que ele depois quando saísse do serviço vinha connosco é pá nós vamos ele estava todo arrebentado estava arrebentadíssimo já há quatro da tarde ou isso? já há quatro da tarde fomos para lá numa de picar qualquer coisa beber um copo fazer tempo para ele sair trocar de roupa e irmos lá para a parte das nações é pá eu chego lá primeiro o Uber era um depalês cheirava a caril para caraças conduzia mal para caraças saí logo mal disposto dentro do já estava bêbado ainda saí logo mal disposto dentro do Uber cheguei lá e depois há campeão eu também sou muito amigo do irmão deles uma festa logo traz-me já uma imperial que eu estou cheio de sede pá campeão opa eu à campeão mam a primeira que eu sei porque eu tinha uma primeira imperial praticamente gestal e eles pediram todos coca-cola e eu armado em campeão eu disse traz lá outra e é o único que não tinha comido e é o único que não tinha comido nada estava todo arrebentado eu começo a beber a segunda imperial e eles foram comprar um cigarro conforme acendo o cigarro e o cigarro na boca bate tudo é porque na fuma eu meto o cigarro dou um bafo naquilo ainda por cima o primeiro cigarro dá aquela moca inicial começo a sentir uma cena e começo para o Moraes mais responsável de todos os Moraes anda comigo à casa de banho que eu estou-me a sentir mal começaram todos a rir anda comigo à casa de banho rápido mas vá mano anda lá que eu vou contigo começa a andar começa a perder as forças e pum a cabeça de um meio no meio da história pequeno de cabeça para baixo quando acordei estava estava com os pés em cima de uma cadeira e uma espanhola que chegou lá identificou-se como médica a meter carteiras de açúcar na boca estes rindo em vez de estarem preocupados todos rindo claro como bom e acordei a boca cheia de açúcar e a espanhola em pânico trá-me água por favor aiúda-lhe suba-lhe a perna não sei o que mas tu não estás bem a ver eu acordei comecei a rir na cara da mulher toda a gente estava ali pensou que a gente estivesse todos drogados que é mentira ninguém se droga é pá aquilo tudo ali em pânico eu me levantei parte-me a rir a senhora até ficou assim um bocado constrangida toda a ajudar estás a rir na minha cara estás bem depois a gente depois cagou em mim sim estou bem estou bem vamos já sentar não se passa nada o que é certo é que eu depois não dizia nada com nada eu começava a falar com eles mas estás bem sim pá isto foi as palavras não me saíam eu estava todo abraçado e depois lá vamos para a história de hipoptuga e pá arrebentadíssimo já nem consegui ver Red Bull só para aguentar o corpo já tipo múmia mas pronto mais uma história do homem que desmaiou no meio do bambu no rooftop do Damastor mas só imaginando a maneira de que ele caiu dá mesmo graça o gajo começa a dar passos e a tipo os passos que eles vão lá para baixo a desfalecer e aí onde está o Moraes o Moraes não foi com o trigo ao meu lado não tem força para me agarrar porque ele não estava a espera eles pensavam que estava na barracada barracada um gajo está mal está ressaca normal uma vez que ele vai desmaiar ele vai jogar assim pá Fui ao tapete, os grandes também caem. E quanto tempo? O tempo que ele teve apagado? Foi rápido. Foi de 15 segundos. Ele caiu e fiquei parado com levantadas. Nossa, ele caiu mesmo. A mulher é que se levantou aos gritos e falei Nossa, o padre caiu. Eu não estava à espera. Também estávamos todos fodidos. Fiquei bem à toa, olhando para aquilo. O padre caiu. Pois é que ela levanta-se para ver. O padre caiu. Aqui, o que é que... Moral da história. Cada vez que a gente sai para qualquer lado, há sempre uma história e eu até tenho medo do que possa acontecer na pesquisa solteiro. Isso eu não quero ir preso. Eu só sei que se eu sou solteiro está muito perto do meu casamento. Tenho mais medo de chegar tatuado ou ser um dente ou com uma perna partida. Não metam merdas radicais. E o cara, quem não quer partir uma perna? Não vou de gesso a casar. Imagina só. E também eu vi agora uns vídeos. O que da cabeça para cima é que não pode acontecer nada. A Catarina que fica passada com essas cenas. Com o pescoço para baixo podes vir marcada. Brutais de cenas de casamento. Só pois vai casar-me na igreja. Os gás quando dizes a alguém que se cala, não sei quem, eu calo-se para sempre. Levantam-se os best-mates todos, agarraram a noiva e levá-lo e caralho. Há um que aparece o melhor amigo dele vestido de noiva, de mulher, a vira. Não sei o que é. Não sei o que é. Tu queres casar comigo? A dar-lhe com as flores da cabeça. Oh, brutal. Na igreja não podes fazer isso. Oh, que importante. É a América. Mas eu vi um. O gás fez um atocolante. Tipo um sinal de trânsito dizendo, salva-me daqui. E o gás quando passou com o cano, deu-lhe assim um toque nas costas e colou-lhe aquela merda. O gás estava no altar e ninguém tinha coragem, eles a rir bué, e ninguém tinha coragem de chegar lá e arrancar a sair, não é meu? E o gás nas costas estava daqui. Ah, mas eu vou fazer uma. Já tenho na cabeça. Vou fazer uma. Claro que no teu casamento vais ter que ter uma. Já vou ter que fazer uma. Mas não, eu não posso ficar muito. Claro. Então assim, meus caros amigos, mais um ponto encontro. O último ponto encontro. Se não viram os outros episódios vão rever. E voltamos, talvez em agosto, talvez em setembro. Quando tiver montado um novo espaço a gente avisa nas redes sociais. Vamos aí? Segunda temporada. Muito obrigado. poxa? P breathando caminhando. Curcação. Tchau!